Com a crescente demanda de pacientes infectados pelo novo coronavírus, os leitos de UTI estão com taxa de ocupação de 65%. Nós conversamos com o superintendente da Secretaria Estadual de Saúde. São oito hospitais da Rede SUS em todo o estado direcionados para atender os casos da pandemia. Dos 215 leitos de UTI exclusivos para a Covid, 139 estão ocupados. Restam 76 livres. Hoje, temos mais de 6 mil casos de Covid, casos confirmados de Covid, e isso tem uma relação direta com necessidade de internação. Isso é proporcional. Então, quando eu tenho maior número de casos, a minha necessidade de leito hospitalar também aumenta. Na capital, o panorama está bem mais complicado. Goiânia concentra o maior número de casos de Covid-19 e está com 94% de taxa de ocupação dos leitos de UTI. Em Goiânia, são 50 leitos especiais, 47 estão ocupados e tem apenas 3 leitos livres. Em contrapartida, a parecida de Goiânia apresenta uma realidade mais tranquila, com 34% de ocupação. Dos outros 50 leitos, 17 estão ocupados e 33 estão vazios e podem atender a demanda da capital. Apesar dos números preocupantes aqui na capital, a situação não chega a ser crítica, já que existem outros hospitais da rede pública com mais leitos disponíveis. A Secretaria Estadual de Saúde avalia que Goiás está em um nível de atenção. Não há fila nos leitos e eles estão acompanhando a taxa de ocupação. Se passar de um total de 80%, já existe um plano de contingência, transformando novos leitos. Nesse momento, já acende essa luz amarela, igual a gente tem chamado aqui. Então, para pensar, olha, eu estou com a minha taxa em 65%, eu preciso iniciar as atividades para aumentar o número de leitos, para não deixar chegar a um nível crítico e aí isso ficar de forma extremamente em cima da hora. Então, tem todo esse processo e a SES já tem trabalhado para a gente aumentar a questão de leitos, mesmo não estando em nível crítico. As autoridades de saúde estão trabalhando, com foco para a redução de casos e para que o sistema de saúde não entre em colapso. Mas o esforço precisa ser coletivo para todos enfrentarem essa pandemia. Tem um número maior de casos e que a gente precisa trabalhar mais ainda tanto com o distanciamento social, como todas as medidas de higienização de mão, de utilização de álcool gel. Teve todo um afrouxamento com relação a essas questões. E se a gente continuar dessa forma, tudo que a gente fez lá atrás vai ser perdido. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL